Você reconhece esse SUV aqui? É a nova geração do Honda HR-V e ela está prestes de ser lançada aqui no Brasil. Mas eu já posso te antecipar o que mudou, o que ele tem de novo e até como ele anda. Vamos lá? O HR-V 2023 não mudou apenas no visual, mas também tem novos equipamentos, novas versões e novos motores. Eu já vou te contar os detalhes disso, mas antes eu peço para você se inscrever no canal, se ainda não fez isso, clicar no sininho aqui embaixo para ser notificado a cada novo vídeo e apontando o seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o conteúdo da 4 rodas. O Honda HR-V foi lançado no Brasil há 7 anos, mas está fora de linha tecnicamente no Brasil desde dezembro, porque por conta do Procon VL7, a versão antiga não poderia continuar em produção e à venda. Então é bom que pelo menos tudo está completamente diferente no HR-V. Pelo menos ele mudou bastante, aquele SUV cheio de curvas, vincos e um grande cromado na grade dianteira se foi. Aqui na frente o destaque é o capô, que além de ser mais alto, tem menos vincos, um vinco mais delicado aqui no canto e que no final termina dando uma imponência, porque o farol ficou mais esguio e meio triangular, o carro fica bruto assim de frente. Quando você vê em foto ele parece muito maior do que ele realmente é, justamente por esse efeito de design. Nas versões com motor aspirado, a grade é desse jeito, filetada com plástico fosco, enquanto as versões turbo tem uma grade preto brilhante, com elementos meio em 3D, que dá um outro efeito e também tem elementos na base dos para-choques, que dão um efeito esportivo, que o motor turbo proporciona. A lateral ficou tão mais limpa que só sobrou esse vinco meio reto que acompanha horizontalmente as janelas. Você também percebe outra diferença, que é o retrovisor deslocado para dentro da porta, não fica mais nesse triângulo aqui, até para aumentar a sensação de visibilidade, mas as maçanetas traseiras continuam embutidas aqui no canto da janela, como era no primeiro HR-V vendido no Brasil. Um detalhe interessante é que dessa vez você poderá reconhecer a versão do HR-V pela roda. Embora todas as versões tenham rodas a do 17, a versão básica EX tem seu desenho de roda, a EX-L, que é essa daqui, e a Advance tem esse desenho e a topo de linha Touring tem rodas diamantadas. E o pneu parece maior, porque ele realmente está. É um perfil 60, sendo que o anterior, o HR-V antigo, tinha perfil 55. Com esse caimento da traseira mais marcado pelas leias retas de perfil, já dá quase para chamar o HR-V de um SUV Coupé. Agora, os donos do Volkswagen T-Cross vão ficar com inveja, porque as novas lanternas, além de serem mais horizontais, são interligadas por uma barra iluminada. Você pode ver que o para-choque não é tão para fora, como num Honda Fit, em outros carros. Mas não se preocupe com essa parte aqui, porque ela não é de metal. Na verdade, toda essa seção aqui da placa, até a lanterna, é de plástico. Plástico pintado da cor da carroceria, enfim, um polímero. Então, se houver um impacto aqui, não vai ficar aqueles amassadinhos que aconteciam no Fit. Ele vai absorver o impacto ou vai marcar a pintura, se for um impacto muito forte. Mas aqueles amassadinhos vão sumir. Agora, tem um detalhe importante no Honda HR-V, porque ele era um dos SUVs com o maior porta-malas. Só que agora ele tem 354 litros. Cerca de 80 litros a menos do que o anterior. Só que ele continua até bem organizado. Ainda é um bom porta-malas. Agora, tem um detalhe legal. A versão Turing, topo de linha, tem abertura e fechamento automático. E se você tiver com a chave no bolso, quando você se distancia, ele fecha automaticamente, depois que você apertou o botão. Esse daqui é um EX-L, não tem isso. Eu falei de motor aspirado, mas eu não falei qual era o motor. Porque esse daqui não é aquele 1.8, que tinha até 140 cv, mas sim 1.5 aspirado com injeção direta, que estreou no City no início do ano. Ele tem 126 cv, com potência menor, 14 cv menor, e 15,8 kgfm de torque, que também é menos. A grande vantagem é que com essa injeção direta, ele entrega um consumo muito menor, consideravelmente menor. Mas eu falo disso na hora que eu for dirigir ele. Agora, uma coisa que fica no ar é o desempenho, porque a Honda não divulga o 0 a 100 com esse motor e nós ainda não podemos levar ele para a pista. Mas vale lembrar que o declarado do antigo HR-V era 11,2 segundos, e a tendência, com menos potência e menos torque, é que ele seja mais lento. E quem quiser mais, terá mais. Esse daqui é um HR-V Touring, e ele já tem o motor 1.5 turbo, que agora é flex. Só que como o lançamento dele vai ser só daqui a três meses, em outubro, os números de potência e torque ainda não foram divulgados. As dimensões do HR-V 2023 mudaram muito pouco. Ele tem 4,34 m de comprimento, 2 cm a mais que o antigo, e o entre-eixos permaneceu com 2,61 m. Mas o espaço interno é bom, porque houve um rearranjo interno, o banco traseiro está mais recuado, digamos assim, para cima dos paralamas, e eu tenho um bom espaço de sobra, sendo que a posição do banco ali na frente está para mim. Eu tenho 4 dedos aqui de sobra. Tem carro com entre-eixos maior que não tem essa sobra. E, claro, como um bom SUV compacto, na verdade como um bom Honda, ele tem esses bancos ninjas, o Magic Seat, que permite que você use esse espaço interno para carregar coisas, objetos mais compridos, usando inclusive o espaço da frente e o de trás, enfim. É bem funcional e é uma coisa que só a Honda tem. E ele também tem saída de ar-condicionado traseira, com direcionamento, fecha, duas portas USB convencionais e o assoalho quase plano aqui. Agora uma coisa que eu acabei de descobrir, que eu achei genial, é isso aqui, um bolsinho dentro da bolsa porta-revista aqui do banco dianteiro, que você pode colocar o seu celular, ele fica firme aqui. É feito exatamente para isso, você pode colocar outra coisa aqui na frente, sem obstruir, sem afetar em nada, ele não vai ficar perdido lá dentro. Eu já perdi um monte de coisa nesses bolsos. Nem dá para comparar esse painel com o do antigo HR-V, porque ele agora tem um visual completamente diferente, mais horizontal, até um pouco mais baixo e com distribuição dos elementos completamente diferente. Por exemplo, a central multimídia não é das maiores, tem 7 polegadas, mas ela agora fica destacada aqui em cima. É a mesma interface do City com o Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O ar-condicionado que era sensível ao toque acabou, esse daqui tem o ar-condicionado automático de uma zona só e a partir da versão Advance, ou seja, todas as versões Turbo, tem ar-condicionado de duas zonas. Aquele console aqui embaixo, aquele porta-objetos aqui embaixo, acabou, o console central mais alto também, mas em compensação ele tem um porta-objetos aqui e outro aqui embaixo, que nas versões acima, tem carregamento sem fio para smartphone. Além do freio de estacionamento eletrônico que foi mantido e o quadro de instrumentos que não é digital nas versões aspiradas. As versões Turbo têm um parcialmente digital, com outra tela colorida de 7 polegadas. aqui no canto, meio que como um Kix, mas na verdade é a mesma tela do City. Isso daqui não é um ajuste de retrovisor elétrico não, tá? Isso aqui é um ajuste, na verdade, do direcionador do ar-condicionado. Nessa posição o ar está saindo, nessa daqui estaria fechado, e quando eu coloco nessa daqui, que dissipa o ar, ele passa a sair por essa área aqui, com detalhe cromado. Agora quer saber onde tem o material de toque macio? nessa faixa aqui, e aqui no console, na lateral. Tudo com material sintético que imita couro. Mas, aqui, plástico duro. Tá curioso para saber como é que o HR-V anda com esse motor aspirado mais fraco? Eu também. Então vamos lá dar uma volta. Bem, esse vai ser um contato rápido com o HR-V aspirado, aqui numa pista de testes que a Honda ainda tem na fábrica de Sumaré. E isso aqui é exatamente uma pista que simula o asfalto da cidade de São Paulo. Na verdade, os piores asfaltos, as piores regiões de São Paulo. E é legal para ver como que a suspensão está bem acertada no HR-V 2023. Ela filtra muito bem os movimentos da carroceria. Esses impactos maiores são, de fato, de buracos maiores. Agora tem uma lombada aqui também simulada. Não dá batida seca, foi de propósito. Uma valeta, e agora vem uma valeta mais funda. Vou passar um pouco mais devagar para não balançar a imagem tanto, né? Mas é exatamente as condições que você encontra em São Paulo, que, olha, realmente servem de teste muito bom. Deixa eu fazer a curva aqui. E agora vem uma diferença de rugosidade do asfalto. Enfim, o HR-V está mais silencioso, mais confortável. Talvez a posição de dirigir esteja um pouco mais elevada. Dá uma sensação maior de que você está a bordo de um SUV. Eu vou até reduzir aqui um pouco a altura. Ó, interessante. Posição de dirigir bem interessante. De fora, você olha para o HR-V, você vê um pouco a imagem de um Citroën C4 Cactus, né? Com umas janelas mais baixas, um corpo mais esguio, mas a posição de dirigir dele é mais elevada. Você não se sente em um hatch aventureiro. Agora eu vou para o asfalto comum. Vou dar uma acelerada para entender esse motor 1.5 aspirado com injeção direta. O motor invade, né? O ruído do motor invade ainda. Mas, ao contrário do que se percebe no City novo, você não escuta o câmbio. O câmbio CVT está mais isolado. Você sente a vibração da mecânica, você escuta o motor, mas nada de câmbio. Isso já é uma evolução significativa nesse carro. Vale lembrar que tem freios a disco nas quatro rodas. Isso dá um controle legal na frenagem. E que agora todos os Honda HR-V terão o sistema Honda Sensing. Que é novidade, na verdade, para todas as versões do HR-V. Ele tem assistente de frenagem autônoma, assistente de permanência em faixa, corrige se você sair da faixa, freia se algum objeto aparece na sua frente, objeto, carro, pedestre, enfim. Ele tem todo aquele assistente de pacotes de assistência autônoma que até então você não encontrava ele completo em um SUV compacto. Então ele tem todos esses assistentes sem... Ah, não tem ACC. Ah, o ACC ele tem, mas não tem stop and go. Não, ele tem stop and go. Se parar no trânsito, ele vai acompanhar o carro da frente até parar e depois... Ou ele vai acelerar ou vai pedir para você dar um toque no acelerador para acelerar. Então é completo. Agora, a rodagem dele ficou muito interessante. Tudo bem que é um contato bem rápido, né? Tem aquele asfalto que simula, mas ainda não é um dia a dia. Mas essa primeira impressão é bem positiva, tanto de ruído quanto de conforto. Interessante. A única coisa que eu acho que mudaria é a direção. Eu acho que ela ainda está um pouco desmultiplicada. Fora isso, a Honda não divulga o desempenho de 0 a 100. A gente sabe que esse motor tem menos potência que o antigo 1.8 aspirado. São 13 cavalos a menos, são 126 cavalos e até 15,8 kgfm de torque. E o antigo 1.8 chegava a 140 cavalos. Mas a evolução em consumo é notável. Você pode ver aqui embaixo uma comparação dos números divulgados de homologação do Inmetro. Na comparação com o antigo 1.8 também pelo Inmetro. E chega com gasolina, tem uma diferença, uma melhora de quase 2 km para cada litro. E como esse tanque aqui também é maior do que o do City, tem 50 litros, a autonomia é bem boa. E é isso, acho que poderíamos falar melhor do Honda HR-V mais para frente, num contato maior com esse carro. Mas, por enquanto, essa primeira impressão aqui, antes de lançar, antes mesmo de saber o preço, é bem positiva. Além do Honda Sensing, agora todas as versões do Honda HR-V tem de série faróis full LED, câmera de ré e seis airbags. Mas, por incrível que pareça, a versão de entrada EX tem partida por botão, mas ela não tem acesso sem chave. Você tem que pegar a chave, desbloquear o carro, e quando você entra no carro, você aperta o botão e dá partida. A partida sem chave só existe a partir dessa versão, que é a EX-L. Também é a primeira com bancos de couro, retrovisor eletrocrômico, sensor de estacionamento traseiro. Enfim, aqueles equipamentos que você já quer ter num carro intermediário, que é o caso dessa versão. A versão EX-L também é a primeira com borboletas para trocas sequenciais atrás do volante. Enquanto a Advance é a primeira com modo Sport, sensor de estacionamento dianteiro, o ar-condicionado automático digital de duas zonas. E, claro, é o primeiro com motor turbo. Por fim, a versão topo de linha Touring ainda soma sensor de estacionamento dianteiro, partida remota pela chave ou por aplicativo. Um aplicativo novo que a Honda está lançando para você monitorar o carro remotamente. Banco elétrico do motorista também entra na conta. Twitter para o som traseiro também. Essas molduras passam a ser pintadas em preto brilhante, assim como a base dos para-choques. E as rodas de 17 polegadas são diamantadas. E é isso que define a versão topo de linha, porque nem ela tem teto solar nessa nova geração. E aí, o que você achou do Honda HR-V 2023? Está curioso pelos preços? Pois é, eu também. A Honda só vai divulgar esses preços lá em agosto, quando esse carro for lançado oficialmente, na versão aspirada. Porque, como eu disse, o turbo só vem em outubro. Mas pelo que eu senti aqui pelo carro, pelo comportamento, pelos equipamentos, pelos motores, eu imagino que a faixa de preço dele esteja ali entre R$ 130 mil e R$ 175 mil. Ou seja, brigando com as versões mais caras dos SUVs compactos e com as versões mais básicas dos SUVs médios. E aí fica nessa faixa, aí até o Corolla Cross intermediário com o motor aspirado ali pelos seus R$ 175 mil, ou um Talos Comfortline com os seus R$ 177 mil. E é isso. Espero que você tenha curtido. Deixe seus comentários aqui embaixo. E, como a gente sempre fala, quatro rodas, aqui se faz jornalismo. Até o próximo vídeo.